Minha vezes hora vai dormir Minha vezes hora vai dormir Minha vezes hora vai dormir E aí, rapaziada, tamo junto, fechado, Bruno na cimenta, na quinta, na moral, tem maloqueiro na bola do bairro, tem mulher solteira no bairro, geral, liga o flash, acende o isqueiro, que a partir desse momento é só de maloca na bola do bagulho. E aí, camarão, tá gravando? Criança e a tesoura vai dormir, a mulher solteira no mar, a cheira do chão do bairro, e já na parede não vai chegar, nós vamos ouvir um beijo do alecrim, a barraca da frente vende o drink, e o seu rosto do bairro, deixa o canela chegando a cintura, não precisa almoçar pra ter respeito, os mundos amanheceram se da curva, o velho tá levantando a garabé, a balinha vai ter dentro do clima. Bate a brisa, ela já tá de calcinha, e o PP foi com o segundo beleza, abate na cabala de estrutura, só que bala, você se nem explica, o campeão da vez, se vem e a turma, e se tiver sua, meu leitinho voar. Ah, ah, ah! Vai de favelão, baloteiro aqui na tela, e o menor que você vai cortar na minha, é o mamão, tá bom, ó! Peraí! Vai de favelão, pode virar, a patricinha se rebela, rebola lá no rabo, tirando a cadela, canta comigo a favela. Vai de favela, vai de favela. E o menor que você tá encortando a minha, é o mamão, tá bom, ó! Vai de favela, a patricinha se rebela. Aí! Só quem fuma maconha faz barulho nessa porra. Só quem fuma maconha faz barulho nessa porra. Tem maconha aí no camarote? Olha! Olha o cheiro da marola! Canta comigo, aberto! Olha o cheiro da marola! Na moral, na moral. E aí, DJ Feijão? Tem maconha aí na porra do bairro? Entra na vibe do bagulho. Ó! Eu tô muito louco no verdó. Tá ligado? Aí, os maloqueiros, na palma da boca é pra ficar bonito na gravação. Liberdade, pra dentro da cabeça. Vem na palma da boca é pra ficar bonito. Liberdade, pra dentro da cabeça. De novo, de novo, de novo, vai! Liberdade, pra dentro da cabeça. Vem na palma da boca é pra ficar bonito. Liberdade, pra dentro da cabeça. Cada hora, cada hora, cada hora. Aí! Os menores são negociados, São prontos pra loucura. Matagos, multisiclonicados, Apenas se cura. Um card de batido. Cabelo disfarçado. Com cordão de ouro, Torrando um baseado. Oi, de rolé. Alvinha provocando. Vendendo a calcinha quando o meu bebê passando. Pode deixar pisquentar. Os menores tão preparados. Várias pistolas eram de pé tão adaptado. Foi numa noite linda, E tudo aconteceu. Os velhos colou. Verdadeiro revoltador. Descarregou a broca e acertou. Que tava atrás do poste. Bebem que eram de dedo. Vestilo terrorista. Mas pegou o tirão. Mas caralho voltou. Foi no dia seguinte. Sai no jornal, só gostaram. Agora fudeu. Foi agora fudeu. Posso poder conservar. Tem um poder paralelo. Não tem da sorte. Que fosse receber pensamento. Foi Batata lá com o azul. Foi você. Foi bom dia 5. Coisa Thompson. Não fui費 посмотрado. Foi bom dia 8. Um mão destände. Só maloqueiro. Só maloqueiro presente, Tem maloqueiro noまあísimo. Ae. Eu vou conta a caminhada aqui, Que todos maloqueiros estão cientes. Mas na quebrada onde eu moro, acredito que na quebrada de vocês também é assim Rapaziada, passa assim, ó Olha a maconha, olha a maconha, olha a maconha Olha o balinho, olha o balinho, olha o balinho Cês tá ligado, não foi mentira, não Vem de 380 na cintura, vai descer na radeira da favel E o garupa, hoje é cecinha, boca cabelão A fila faz a curva na pia O trezinho da putaria, tá passando o menos 380 O bagulho tá louco, eu danço aqui, eu quero ver O batom tá fivou, enquanto eu parei, não lhe sol, faz o chão tremer as cadela Se estrega, a fila não se rola Graça pro barraco, enfia o saco, na camisinha De pós para ver, assumi na ladeira, aí eu faço a mil Tá sem placa, aí cê quer, virou o tec, fiz o que nem viu Ai, doutor na esquina, hoje em pós, ciclanos, alquinha falando pra mim Só que com uma maconha vai plantar comigo, meu senhor O-ba O-ba É o maconha do mesmo que pegou a pulma O-ba É o maconha do mesmo que pegou a pulma Barinhão que faz o byc acelerar Tamo juntos, maló O-ba É o maconha do mesmo que pegou a pulma Barinhão que faz o byc acelerar Tchau, tchau, tchau